Cuidado! 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 Pai! Isso não é falta! Isso não é falta! Estás-te a passar! Pai! Não ouviste a bola! Não fui à bola! Não toquei no gancho! Estás chego aqui! Desculpa! Terei ouvido bem! Não considerar ter sido falta! Não ouviste bem! Ouviste bem! Primeiro, não foi falta! E segundo, não foi para amarelo! Bom, então estamos aqui a ter duas discussões paralelas, não é verdade? Vamos conversar, porque só através do diálogo poderemos chegar a uma plataforma de entendimento. Uma plataforma de quê? Vamos sentar um bocadinho. Vamos sentar um bocadinho. Não, pá! Só um bocadinho. Aguarda aí só um bocadinho, que pouca gente já retoma o jogo. Vamos sentar. Pessoal, aguenta aí só um pouco, que a gente já retoma o jogo. Quero sentar-se. Isso. Isso. Ah, vamos sentar. Isso. Então vá, quero esplanar a sua opinião. Explano o quê? Porquê que acha que não foi falta? Não foi falta? Não foi falta porque eu fui à bola, pá! Não toquei no Vanderlei, ele é que se atirou para o chão fazer fita. Ok. Porventura terei visto mal. Terei visto mal, terei formulado um julgamento errónio, com base no meu ângulo de visão deficitário, e pelo facto eu peço desculpa. Não percebi. Tem razão, tem razão. Eu peço desculpa, de facto. Eu vou retirar-lhe o cartão amarelo que antes lhe passei. Vou retirar, vou retirar. Vou voltar atrás da minha decisão. Mas vai retirar, você já me deu o cartão, vai-me retirar o cart... Pessoal, qual gajo está-me a dizer que vai retirar o cartão amarelo? Pessoal, sei lá, meu, mas vais retirar o cartão porquê? Então já mostraste o cartão, agora vais tirar, isso é assim. Dás com uma mão tiras com a outra. E não, também volve... Vias ter vergonha, ladrão de merda. Volve no cartão, não volve no cartão. É errado, vai lá, é errado. Não vou, não vou... É errado que é palhaço. Por acaso, por acaso, por acaso, já me tinham dito que eu tenho trejeitos e maneiras de falar que parecem o palhaço uma tadinha. Não, eu tenho que trabalhar mais a minha postura. Obrigado por me terem lembrado disso. Obrigado por repartar. Esta é para quê? 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 Não, não, não. É um bilter mesmo. Essa foi muito bem dada. Por acaso, eu acho que o meu pai devia ter batido mais quando era miúdo. Mas com as duas palmadas também. Feito muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. É muito bom. Ajuda para o braço. Vai aí. Vai aí.